Pesquisas mostram Cassione em primeiro lugar Durante o horário eleitoral, essa caixa preta esteve aqui Muitos me perguntaram, o que tinha nessa caixa preta? Sei que algumas pessoas até perderam o sono por causa dela Gente com medo de ser denunciado por tantas falcatruas Essa caixa preta é apenas a representação lúdica da cidade Esses oito anos de governo transformaram Santos numa grande caixa preta E por isso, tanto medo de perder a eleição O que eu tenho aqui é a maior arma da democracia A urna eletrônica, onde você deposita o seu voto E a esperança de uma cidade transparente, humana e feliz E só existe uma senha, um número capaz de romper a caixa preta O futuro com prosperidade e sustentabilidade começa com as ações que desenvolvemos agora Gerar empregos e riquezas, isso é do PV, vote 43 Queremos uma Santos das verdadeiras maiorias Que respeite as mulheres, o povo negro, a população LGBTQI+, As pessoas com deficiência e toda a população historicamente marginalizada Construiremos uma Santos da liberdade e da oportunidade, vote 50 População de Santos, eu sou o capitão da FIB, presidente da BEMIL Associação Brasileira de Educação Circunitária Este é um compromisso assumido em Brasília, escola cívico-militar Vou trabalhar para obter 200 milhões de recursos próprios do município Para investir em habitações populares E buscar estes recursos nas outorgas onerosas com o setor imobiliário Nosso governo vai olhar para toda a cidade, para todos os artistas Mas eu não tenho dúvidas em afirmar que nós vamos trabalhar por aqueles que mais precisam do poder público Olha, é muito gratificante assistir esse vídeo de oito anos atrás E olhar para esse vídeo com a consciência do dever cumprido Saber que nós trabalhamos muito nesses últimos oito anos Com um time muito dedicado Trabalhamos por toda a cidade Mas cumprimos esse compromisso de trabalhar por quem mais precisa Mais de 80% dos investimentos que nós fizemos Que foram os maiores da história da cidade Foram feitos na zona noroeste, nos morros, nas áreas mais vulneráveis Socialmente Quantos investimentos feitos na área da saúde Com a UPA da zona noroeste Com a policlínica do Bom Retiro Do Piratininga Da área branca O investimento em educação Com novas escolas feitas na zona noroeste Lá no Morro de São Bento E no Morro da Penha Duas novas escolas Os Bom Pratos Que orgulho Quatro unidades Construímos duas Na zona noroeste No Dique da Vila Gilda Menor IDH da cidade E também nos morros As obras da nova entrada da cidade Que deram uma nova cara para chegar da cidade A saída da cidade Mas também para as pessoas que vivem ali Região importante da nossa cidade Na área da saúde Com o Hospital dos Estivadores Que levou a cidade até a menor taxa de mortalidade infantil De toda a sua história Fico muito feliz De poder ter dado a minha contribuição Para a cidade onde eu nasci Onde eu cresci Onde me deu tudo aquilo que eu tenho E mais importante do que isso O Jário Foi o carinho com o qual a gente foi recebido Nesses últimos meses de campanha Estamos chegando aí nesses últimos dias Do meu segundo mandato como prefeito Receber esse carinho da população É algo que vai ficar marcado Para sempre No meu coração E agora A gente sabe Que tem muito mais Para ser feito Não é isso, Jário? Paulo A cada entrega Uma alegria Nos olhos Mas logo vinha Um pedido Dentro das mais de 400 propostas Três são prioridades A número um Educação em período integral Porque é a que transforma A vida das pessoas O uso da tecnologia Ensinar de maneira mais divertida Com o uso de games Colocar mais em ação As atividades voltadas à cultura Ao esporte Segundo Geração de renda Empregos E qualificação de quem mais precisa As vilas criativas Projetos reconhecidos pela Unesco As frentes de trabalho Como você falou A nova entrada da cidade As obras dos morros Geraram mais de 1.200 empregos É para essas pessoas Que nós vamos continuar trabalhando E a terceira É a zeladoria da cidade E nesse momento A prioridade vai ser A região central Você, Paulo Fez a primeira policlínica Da Vila Nova Nunca teve Uma policlínica ali Na região dos cortiços Que orgulho Vamos fazer mais Transformar o mercado municipal Que você já está Com o projeto No mercado criativo Dando oportunidade Para as pessoas E um grande projeto habitacional Para toda a região central Vamos trazer gente Para morar em Santos Na região central O que mais importa É trabalhar para as pessoas É ouvir as pessoas E isso é uma emoção Muito grande Em todas as ruas Em todas as caminhadas As pessoas abraçando Abraçando com o olhar E falando Você vai continuar O que o Paulo começou a fazer E eu falei É o meu compromisso É o compromisso Que eu tenho com você Santista Morador de Santos Vamos juntos Para Santos Seguir em frente Isso aí Rogério Boa sorte Sucesso Que você siga Cuidando do Santista Com muito amor Com muito empenho Especialmente daqueles Que mais precisam Só tenho que te dizer Parabéns Por tudo que você fez Por essa cidade Esse daqui É muita doida Obrigado Você vai continuar Ele foi um ótimo prefeito E a gente vai Botar em você Para continuar a gestão dele Porque não teve outro igual Se der muita sorte Para você Continua o programa dele E o meu vó Para você Que terá meu vó O que esse menino fez Adoro é você Chegamos na reta final Dessa campanha tão bonita Agradecemos a população Santista Pelo carinho Que fomos recebidos Nas ruas Dia 15 Vote nas candidatas E nos candidatos Do 65 Seja justo Com o Santos Vote Taná Prefeito E Andréia Vice Cidadania 23 É Santos na veia Taná Prefeito Andréia Vice Cidadania 23 Sou João Vilela Quero agradecer Cada palavra de carinho Cada gesto de amor Que recebi nessa campanha E dizer que estou preparado Para governar essa cidade Vá até as páginas João Vilela Novo E veja a mensagem Que deixei para você No próximo domingo Vote Tri Santos precisa mais Muito mais Estudamos a cidade Sabemos das necessidades Nossas propostas são Democráticas Técnicas claras E eficazes Recuperação econômica Saúde Educação Segurança E muito mais Santos merece mais Muito mais Sou de verdade Sou dessa cidade Sou delegado romano 27 Meus amigos E minhas amigas O centro de Santos É o cenário perfeito Para um filme de terror Temos que mudar isso É uma vergonha Faremos a repaginação Daquela região Parceria com a União O Estado E a iniciativa privada Num sistema de consórcio Conforme o Estatuto da Cidade Vamos fazer Santos grande novamente Vamos trazer a dignidade Para a nossa cidade Vote Vansatório Vote 55 Os amigos de Santos Caso possível Peço seu voto É Vansatório Pode ter certeza Santos e Brasília Tem conexão Um abraço a todos Quem é Bolsonaro Vota Ivan Sartori Prefeito 55 Quantos candidatos E candidatas Pretos e pretas Participam dessa eleição E por que São tão poucos Ou quase nenhum Essa pergunta Tem que incomodar as pessoas Enquanto essa pergunta Não incomodar a maior parte das pessoas Essa realidade não vai mudar A discriminação Não pode fazer parte Da estrutura da sociedade E hoje se fala muito De uma expressão que é Racismo estrutural O que é racismo estrutural? É esse racismo implícito Que organiza a sociedade Que inclui ou exclui as pessoas Através de critérios que são raciais E quantos Nessa eleição Você viu Pautando e discutindo Concretamente esse tema Douglas Prefeito Santos do Mar Amaré Eu sou o Dr. Marcio Aurélio E hoje eu quero falar com você Que gostou de nossas propostas Que viu verdade no meu olhar E firmeza das minhas palavras Essas pesquisas que estão por aí São os mesmos políticos Buscando seus próprios interesses Sem compromisso e respeito com a sociedade Eu sou médico Eu fiz o juramento De dedicar a minha vida Meu conhecimento E máximo respeito ao próximo É por isso que eu tenho confiança Que faremos uma Santos muito melhor para todos Para isso acontecer Preciso de seu voto E de seus familiares e amigos Compartilhe nossas propostas Juntos chegaremos ao segundo turno Vote 12